E olha, um casal foi encontrado morto hoje dentro de casa, Camarçari, região metropolitana de Salvador. Homens armados teriam invadido a casa e mataram as vítimas de 20 e 19 anos. Na casa também mora uma senhora, que seria a mãe de uma das vítimas, além de uma criança, que presenciaram tudo. Em nota, a Polícia Militar informou que isolou o local do crime para a realização de perícia pelo Departamento de Polícia Técnica e o caso, claro, está sendo investigado pela Polícia Civil, 18ª Delegacia Territorial em Camarçari. Informou em nota que os corpos de um dos homens e uma mulher, sem identificação formal, foram encontrados com perfurações por arma de fogo. As circunstâncias, a autoria, a motivação do crime ainda são desconhecidas e investigadas.